Eu sou o Vlad Olhos. Bom, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu simplesmente adoro os vídeos do nosso amigo LLC, porque realmente em dois minutos e pouquinho ele resolve o nosso problema e a gente não tem mais problema nenhum aqui, né cara? A única coisa que eu vou fazer diferente dele é que é o seguinte. Poderia até fazer como ele fez, mas vou fazer diferente do dele. Ele vem aqui, eu vou dar um 3 aqui. Ele vem aqui, veja, eu estou em Edit Mode, ok? G, Y. Eu vou puxar pra frente os ossos um pouquinho, os dois. A única diferença que eu vou fazer, que eu faço para ele, para o vídeo dele, é que eu estou fazendo nos dois ao mesmo tempo e ele só faz numa perna, porque depois ele vai dar um Symmetrize e vai funcionar do mesmo jeito, ok? Mas isso aqui, vejam só, se eu dou um Shift E, pronto. E dou um Y aqui, ok? Então eu tenho dois ossos controladores para frente. E aqui a mesma coisa. Três, Shift E, Y, ossos para trás, ok? Bom, o que vai acontecer aqui? Eu posso vir aqui, neste osso aqui e no Bone, 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 deixa eu ver. Relation. Relation, eu tiro a relação dele com o resto. Aqui também é a mesma coisa, tiro a relação com o resto. O que eu posso fazer aqui? G, Y, move-los para frente, ok? Aqui, a mesma coisa aqui. Veja, se eu dou um G aqui, eu modifico tudo, ok? Então, clico nisso aqui, tiro esta, clico e tiro esse link. Tiro os dois links. Então, G, Y, puxo isso aqui para trás, ok? Então, estes ossos estão preparados para fazer o controle de Aiki. G, Y, até vou puxar mais para frente aqui, mais para perto, porque estes não são tão errados assim, né, cara? Bom, o que acontece aqui? O Aiki, ele se dá em função deste osso ser relacionado com este aqui. Porque no momento, o que acontece? Veja só, se eu dou um Pose Mode, tudo que eu tenho aqui, Rotate, Shift, X, tudo que eu tenho é isso aqui. Se eu levanto aqui, o G, veja, se eu dou um G, ele nem se move, cara, ok? Ele só se move, ele só está obedecendo rotação, ele não está obedecendo uma posição que leva todo mundo para algum lugar, ok? É isso que eu queria que vocês entendessem. Então, estou em Object Mode, Edit Mode, seguindo o nosso amigo, o que nós temos que fazer. Bem, a próxima coisa que o nosso amigo vai fazer, veja, eu subi aqui e eu tenho isso aqui, Left Up Leg, ok? Eu vou chamar isso aqui de Knie, que é joelho, Knie, Aiki, Dot L, ok? E o outro lá vai se chamar também a mesma coisa, né? Aqui, deixa eu ver se eu consigo, no Edit Mode, deixa eu ver, às vezes eu consigo, né? Aqui, Ctrl V, Mi, Dot L, a mesma coisa. E aqui? Aqui ele chama de Heel, se eu não me engano, deixa eu ver se é Heel, é Heel. É a mesma coisa, então, Left Leg, ele vai se chamar isso aqui de Heel, Aiki, Dot L, ok? Parece Heel, né, cara? E o pior é que eu fiz errado mesmo. Heel, aqui, Ctrl C, Ctrl V, aqui a mesma coisa, Dot R, ok? O nosso amigo não faz dessa maneira, como eu já expliquei a vocês, ele está fazendo numa perna só, depois ele vai dar um Symmetrize e vai acontecer a mesma coisa que nós estamos fazendo. No caso, eu estou sendo só medroso e consciencioso, ou seja, eu estou querendo fazer duas vezes também para se tornar mais didático, né? Porque pode ser que você tenha um esqueleto pronto e falar, claro, eu só fiz... ele só me ensinou a fazer numa perna. Vamos lá. Bom, o que eu preciso fazer aqui agora, veja, ele tem deforme, afinalado, vou tirar o deforme, vou tirar o deforme de um por um. Deu, dois, quatro, deforme, deforme, deforme e deforme. Tirem porque vocês vão precisar. Bem, o que nós vamos fazer agora? Prestem atenção que isso é capricioso, ok? A gente vai vir aqui e sair daqui para o Pose Mode. O Pose Mode vai me permitir outras, inclusive esse Add Bone Constrain aqui. E nós vamos adicionar um Add Bone Constrain. O que é Inverse Kinematics? Ah, no Target, o que nós vamos usar como Target? O Armature, vejam só, Armature. No Bone, o que nós vamos usar? Nós vamos usar este osso aqui, o Bone. Vejam, é o Rio, cadê entre os Mixamos aqui? Mixamos, agora eu me perdi, né, cara? Mixamos, atrás, deixa eu ver, lá no fundão. Rio Aiki.L. É esse aqui, Rio Aiki.L. E é o seguinte, falta uma coisa aqui. O que é que falta? No Chain Lens aqui, se eu não me engano, vejam, o dele é diferente do meu nesse quesito, meu amigo. Você vem aqui, vejam só, Influence, Target. Ele dá um Target, dá um Bone. É o Rio Aiki. E no Chain Lens, ele passa para dois, ok? Nós não estamos aqui no mesmo lugar aqui, no Chain Lens. Eu vou passar para dois também. E isso significa isso aqui, vejam só. Ahá! Ok? Muito bem. Não está pronto, porque vamos ter problemas ainda. Mas vejam só. Isso aqui é muito doidão, cara. Vamos lá, o que mais a gente tem que fazer? Bem, o que nós temos que fazer agora é aqui. Vejam, no Bone, nesse Bone Aiki, eu ainda não selecionei a Armature como Pull. E o Bone, é este osso aqui, vejam. Este osso, o Knee. Knee Aiki da areal. Knee Aiki da areal. Puxa, agora sim. Vocês estão vendo que nós temos um problema, né? Esse problema se dará porque... 90 graus. A gente precisa mexer isso aqui. Agora vamos ver se G... Ahá! Ahá! É isso aqui, nós estamos caminhando. O que a gente precisa ver para saber se está tudo funcional agora é... Dá um G aqui, vejam. Ela torce o pezinho. É isso que a gente deveria fazer, ok? Vamos ver se a gente sabe repetir essa tralha agora. Add Bone Constrain. Add Bone Constrain. Estou em Pose Mode, né? Add Bone Constrain. Inverse Kinematics. O meu Target. O meu Target é Armature. O meu Bone. O meu Bone. Ele é o Heel. Aqui embaixo. Cadê o Heel R? Ok? O meu Bone. Vejam que ele até deu uma... Ele até deu uma colada, né? Eu não sabia disso. O meu Pull Target. O meu Pull Target é o Armature novamente. E o meu Bone agora é o... É o... É o... É engraçado, cara. Então vamos ver se isso aqui está funcional. É G. Aqui. Ah, isso aqui está com problema. Qual é o problema? Vamos ver se vocês lembram. É que eu não dei entre as interações Sheiland 2. Aham. Agora está certo. Vejam só. G. Ah, cara. Não sabia que era assim. G. Ok? Muito bem. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Na verdade ainda não. Então só para vocês saberem. Se eu trago a minha Trissi Weld aqui. Vejam só. Na sua corpinha da nossa menina. Ela é grafinha, né, cara? Eu... Uma dessa parte eu acho que eu sei modelar corpos femininos. Vejam só. Aqui está. Aham. Funciona, meu. G. Ok. Está funcionando direitinho. Bom. Preciso de mais alguma coisa aqui. É... Deixa eu ver o seguinte. O meu Armature. Aqui. Viewport Display. Em Front. Deixa eu ver uma coisa aqui. G. Aqui. Ha, ha, ha. Vejam só. Ok? Então nós estamos assumindo a IKey. Está meio qualquer nota, né? Mas está funcional aqui. Eu acho que isso aqui deveria estar linkado de alguma forma. Aos... Eu não sei o que e aonde vai estar linkado isso aqui. Nós vamos olhar tudo no devido tempo. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.